Olá, eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e este é o Poder Reage. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 27 de julho de 2022. E os convidados de hoje são deputado Capitão Alberto Neto, do PL, do Amazonas, e a deputada Perpetua Almeida, deputada federal do PCdoB, do Acre. Bem-vindos, deputados, e muito obrigado por terem aceitado o convite. Obrigada, é um prazer enorme, quero cumprimentar você, Gabriel, e mais o deputado Alberto Neto. É um prazer enorme a vocês e agradecer o Poder 360 por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo o Brasil. Quero agradecer também essa oportunidade, dar um abraço para o nosso deputado federal, Perpetua, faz um grande trabalho no Congresso, agradecer o Portal 360, agradecer o Gabriel, essa oportunidade de estar prestando contas do nosso trabalho. Um deputado federal nada mais é do que um servidor público, que tem que fazer concurso público a cada quatro anos. Este programa tem quatro etapas. Primeiro, os convidados reagem e debatem sobre o fato da semana, escolhido pela equipe do Jornal Digital. Depois, é a vez da população participar e reagir a um assunto que tomou um noticiário nos últimos dias. É o A Rua Reage. Depois, vamos ao quadro Mandou Bem ou Mandou Mal. Nele, os convidados levantam um positivo ou um negativo com a mão, com reações para situações da política que invadiram as mídias sociais. E no fim do programa, é a vez de eleger o funcionário da semana. Uma personalidade do poder que, na avaliação dos participantes, se destacou positivamente. E o fato dessa semana são os manifestos assinados por banqueiros, empresários e pessoas da sociedade civil em defesa da democracia, das urnas eletrônicas e em apoio às eleições. Os manifestos reúnem assinaturas de empresários de grandes empresas, como a Natura e do Grupo Votorantim. Também contam com o apoio de nomes do Itaú Unibanco e do Hospital Israelita Albert Einstein. Os movimentos são uma resposta às críticas do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral. Eu começo, então, com o deputado capitão Alberto Neto. Deputado, qual a sua avaliação sobre esses manifestos? O senhor tem um minuto. Esse manifesto mostra que o nosso presidente está no caminho certo. Ao criar o Pix, teve o prejuízo de mais de 20 bilhões dentro do mercado financeiro. Mas sabe quem lucrou com isso? Foi a população brasileira. Eu estava aqui no interior do Amazonas, numa comunidade que nem a internet pegava. E dentro de lá, de artesanato indígena, eu queria comprar, eu estava com pouco dinheiro e eram materiais lindíssimos. E a responsável falou, capitão, o senhor pode passar um Pix para mim e pode comprar o que quiser. E isso mostra que o presidente tem ajudado milhões de brasileiros. E isso é uma alegria para a gente, porque teve prejuízo no mercado financeiro, que, na verdade, é um grande cartel. Nós temos poucos bancos. Isso faz que não tenha concorrência no nosso país, faz com que os juros se tornem mais elevados. E o que foi que o nosso presidente fez? Tornou o Banco Central autônomo, deu autonomia para o Banco Central. Usamos as políticas corretas nesse momento de conter a inflação, de reduzir a inflação agora, nesse momento que os preços dos combustíveis estão reduzindo. Esse manifesto mostra que nós desagradamos, talvez, um cartel bancário. Mas agradamos a maioria da população brasileira. Certo. Obrigado, deputado. Sua vez, deputada Perpetua. Como que a senhora avalia os manifestos? Olha, é bom a gente não misturar alhos com bugalhos. É o que a gente fala aqui no Acre. FIX e carta aos brasileiros não têm uma relação uma com a outra. Porque se tem uma coisa, aliás, se tem empresários que ganharam muito no governo do presidente Bolsonaro, foram os banqueiros. Os bancos foram quem mais lucraram, inclusive na pandemia. Eu vou deixar isso claro. A carta aos brasileiros mostra que, independente da posição financeira ou da posição política, se vota no candidato A ou no candidato B, professores da Universidade Federal do Brasil, professores de Direito da USP, pequenos comerciantes, pequenos trabalhadores, produtores rurais no Brasil assinando essa carta. O que ela mostra? Ela mostra que, independente de pensarmos diferente sobre políticas ou de termos candidatos diferentes, nós temos um ponto em comum. E o nosso ponto em comum é a defesa da democracia, é a defesa das nossas instituições, é a defesa da Constituição brasileira. Este é o ponto em comum que a carta aos brasileiros traz e mostra um total descontentamento da sociedade brasileira com o comportamento do presidente Bolsonaro, que ataca a democracia e ataca a Constituição. Certo, deputada. Eu gostaria de instigar os convidados ao debate livre. Eu gostaria de dar mais um minuto, então, para o capitão Alberto Neto comentar o que disse a deputada perpétua. Deputado, o senhor tem um minuto. Em relação ao processo eleitoral, o nosso presidente Bolsonaro pede apenas mais transparência. Nós vivemos num mundo tecnológico, a tecnologia evolui a cada momento. E o presidente Bolsonaro já brigava em relação a isso quando era deputado federal, quando era deputado federal, ele exigia o voto impresso, queria mais transparência no processo eleitoral. Quando ele se torna presidente, ele quer dar continuidade nessa briga porque ele acredita que o mundo evolui e a transparência faz parte do processo democrático mais eficiente. É apenas isso. E nós temos a confiança que nós estamos no caminho correto. Essa semana eu tive um contato com o cônsul da Coreia do Sul. E nesse momento que o mundo está em crise, pós-pandemia, guerra na Europa, China querendo invadir Taiwan, Rússia querendo invadir outros países da Europa, o mundo olha para o Brasil e vê que o Brasil está tomando medidas corretas, como se tem no Banco Central Autônomo. O nosso real é a moeda que mais se valoriza no mundo. Dentro da OCDE, o nosso país é o segundo de maior crescimento. Então, as empresas, ele deu um número, mais de mil empresas da Coreia do Sul querem investir no nosso país. Porque aqui tem tudo. Aqui tem ferro, aqui tem petróleo, aqui tem gás natural, tem um clima muito favorável, tem grandes desastres naturais, tem uma população de 220 milhões de brasileiros, tem liderança dentro da América Latina. Então, é um lugar bastante atrativo para se investir. Porque nós estamos tomando as medidas corretas, reduzindo os impostos, e isso faz com que os preços vão reduzir lá na ponta, para as pessoas mais pobres poderem comprar o seu alimento. O Auxílio Brasil agora, nós aumentamos para R$ 600. Isso é uma medida do governo Bolsonaro. Isso está ajudando a gerar novos empregos, está ajudando a economia a crescer. E o Brasil vive, mesmo nesse momento duro que o mundo todo vive. O mundo olha para o Brasil e começa a copiar o Brasil. Os Estados Unidos nunca teve inflação. Inglaterra, e eles olham o Brasil e falam, poxa, a gente tem que copiar, o Brasil está fazendo correto. Aumentou a taxa Selic, reduziu os impostos, e os efeitos vão sendo sentidos agora. Você que está colocando gasolina agora lá na sua bomba de combustível, está vendo esse efeito. Você começa a observar a inflação a cair, os preços reduzirem. Aí você olha quem tomou a política errada, quem quer voltar à política de esquerda. Por exemplo, a Argentina está com inflação de 60%. O preço elevadíssimo, o povo passando fome. Eu falei Argentina, mas Venezuela já é coisa antiga, eu estou falando recentemente. O mundo olha para o Brasil, fala, o Brasil está no caminho certo, nós vamos investir. Isso é geração de emprego, que é o melhor programa social, o pai de família empregado. Certo, deputado. Deputada Perpétua, a senhora tem um minuto também para comentar o que disse o deputado Capitão Alberto Neto. Eu penso que eu tenho uns três ou quatro minutos, né? Então, infelizmente, não é verdade ao afirmar que o presidente Bolsonaro, que é apenas um aperfeiçoamento das urnas, isso não é verdade. O presidente Bolsonaro, ele mente quando ele diz que as eleições no Brasil de 2018 foram fraudadas. Ele mente, inclusive foi fraudada para quê? Para beneficiá-lo? Porque ele ganhou no primeiro turno para ir para o segundo, e ganhou no segundo turno. E eu e o capitão aqui, Alberto Neto, somos fruto de uma eleição fraudada? Não foi um processo democrático que nos elegeram? Eu garanto que foi. Outra questão, respondendo aí, dois assuntos que o deputado colocou. Ele fala que o presidente Bolsonaro aumentou o auxílio emergencial para 600 reais. Ora, no momento mais difícil da pandemia, nós, na Câmara dos Deputados, contra a vontade do presidente Bolsonaro, criamos o auxílio emergencial de 600 reais, porque o presidente Bolsonaro só queria 200. E depois de quatro meses, ele cortou o auxílio emergencial de 600. Depois de três meses, ele cortou de novo, ficou menos de 200. Nós passamos dois anos insistindo para o presidente Bolsonaro devolver os 600 reais que ele tinha tomado da população. E ele não aceitava. Agora, perto da eleição, quando viu-se desplincar nas pesquisas, ele botou 600 reais. Mas aí a cesta básica já está a 641 aqui no Acre. Igual essa história do combustível. A questão do combustível, nós sempre dizemos, era preciso o presidente ter coragem, baixar o lucro dos outros acionistas da Petrobras para poder ajudar os brasileiros. Ele dizia que não podia fazer nada. De repente, na véspera da eleição, ele encontrou uma saída, que diminuiu um pouquinho. Mas não teve coragem de mexer no lucro das grandes empresas. E o pior, depois da eleição, os 600 reais acabam e a gasolina volta a subir. Então, isso é desrespeito com o cidadão brasileiro. Certo, deputada. Muito bom o debate, justiores. Agora o Poder Reage sai do estúdio e vai para as ruas. Eu e o repórter fotográfico Sérgio Lima perguntamos à população se os discursos do presidente Jair Bolsonaro contribuem para a violência política. Em junho, o policial penal federal José Guaranho, que se dizia apoiador de Bolsonaro, invadiu uma festa e matou o guarda municipal Marcelo Arruda, que era apoiador do ex-presidente Lula e comemorava seu aniversário com a temática do petista. Vamos ouvir o que diz a população. Os discursos do presidente, as falas dele, contribuem para a violência política, para a briga entre as pessoas? Com certeza, principalmente pela tonalidade com que ele age, com que ele fala, com certeza isso é um gatilho muito grande para a violência política. Eu acho que sim. Eu acho que sim. por causa dessa luta que a gente vem sobre lutando, eu acho que desenvolve sim. E eu concordo com as opiniões dele. Eu acho que é necessário, as opiniões dele, é necessário. Porque o mundo está, o Brasil está muito corrupto, então eu acho que as ideias dele, acho que bate com as minhas ideias. Eu acho que de certa forma sim, porque o modo dele fazer política é baseado no militarismo e armamentista, né? Então, no caso, quanto mais arma, mais violência. É a minha opinião, é o que eu acho. Certo, deputados. Eu vou começar então com o deputado, capitão Alberto Neto, essa rodada. Dando um minuto para o senhor deputado comentar o que disse a população e a sua avaliação sobre isso. Primeiro, o que aconteceu no Foz do Iguaçu foi uma tragédia. Eram dois agentes de segurança pública e não foi uma questão política. Se fosse por ser apoiador de A ou de B, quantos trombadinhas, quantos traficantes de droga que apoiam o Lula matam as pessoas todos os dias e isso não vira guerra política. Inclusive, essa política equivocada da esquerda no nosso país levou a uma tragédia na segurança pública. No governo anterior, nós tínhamos 65 homicídios por ano. É como se uma bomba atômica fosse jogada no nosso país. Hoje, nós conseguimos reduzir para 42 mil. Precisamos reduzir ainda muito mais. Agora, nós precisamos girar 180 graus na segurança pública. Gente feliz, nós precisamos de uma política de tolerância zero. Essa história de bandido, ser vítima da sociedade, trouxe uma grande tragédia à nossa nação. Nós queremos que quem roube, quem furte, quem cometa qualquer tipo de crime vá para a cadeia e pague a sua pena para não estimular novos crimes. Nós não podemos fazer com que romantizar e achar que os problemas sociais que acontecem no nosso país vão ser resolvidos com penas mais brandas. Nós precisamos melhorar a economia, geração de emprego, geração de renda, estimular o nosso povo com educação forte, porém, uma segurança e uma legislação também forte. Nós precisamos mudar a legislação do nosso país para levar mais segurança para o nosso povo. Certo, deputado. Deputada Perpetua Meida, como a senhora vê a opinião das pessoas e a visão do deputado Capitão Roberto Neto? As pessoas, inclusive, responderam por mim. Todas as entrevistadas disseram que o discurso do presidente contribui com a violência. Todas. Inclusive, aquele que concorda com o discurso do presidente assumiu e disse que o discurso dele contribuía com a violência. Na verdade, o crime no Paraná, aquele apoiador do presidente Bolsonaro que matou, que alvejou um apoiador do presidente Lula, que estava comemorando o seu aniversário com o bolo, com o rosto do presidente Lula, eram os 50 anos que ele estava comemorando, com tanta alegria porque ele ia votar no presidente Lula. Quando ele foi alvejado, o apoiador do presidente Bolsonaro gritava mito, mito e Bolsonaro. Portanto, aquele crime foi encomendado pelo discurso violento que o presidente Bolsonaro tem feito todos os dias. aquilo é um crime encomendado. O discurso do presidente leva a isso. E quero alertar. O discurso do presidente convocando a população para reagir contra os poderes da República, especialmente o TSE e o Supremo, chamando para o 7 de setembro que qualquer ato de violência foi cometida, qualquer violência cometida contra qualquer membro do Supremo ou do Judiciário ou do Parlamento, a culpa é do presidente Bolsonaro. Ele que tem ameaçado não aceitar o resultado eleitoral, se alguma coisa acontecer no processo eleitoral ou no dia da eleição, a culpa vai ser do presidente Bolsonaro que tem feito esse tipo de discurso. Certo, deputada. Deputados, agora é hora de trazer as redes para o programa. É hora de curtir ou descurtir quatro fatos da semana. Se quem disse o que disse mandou bem, os senhores mostram um joinha. Vou pedir para os senhores fazerem um joinha. se a pessoa disse o que disse e mandou mal, vocês fazem um sinal de negativo. Pode ser? Combinado? Cada um, então, pode fazer comentários curtos sobre cada fato. Preparados? Vamos começar, então, com a manchete 1. O Bolsonaro convoca a população para 7 de setembro e critica a STF. O presidente fez isso, esse movimento, durante a sua convenção no PL no domingo. O presidente Jair Bolsonaro mandou bem ou mandou mal? Começo agora, então, com a deputada Perpetua Almeida. Um minuto, deputada, para a senhora comentar e depois o deputado capitão Alberto Neto vai comentar o porquê que ele acha que o presidente mandou bem. O presidente Bolsonaro mandou mal quando ele convoca a população para reagir contra os poderes da República. Isso é crime previsto na Constituição, é crime previsto no Código Penal Brasileiro e é crime previsto inclusive na lei do impeachment. Quando ele convoca a população para insultar os poderes da República, ele está convocando a população para ser contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. Ele já ensaiou isso uma vez, percebeu que não deu certo. A Carta aos Brasileiros é uma resposta a esse comportamento do presidente Bolsonaro que, com medo de perder a eleição, já tenta colocar a população contra as instituições brasileiras. É crime. E se o presidente da Câmara dos Deputados bem pensasse, deveria aceitar um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Certo, deputada. Deputado Capitão Alberto Neto, o senhor também tem um minuto para comentar o porquê o presidente mandou bem. O presidente convoca a população no 7 de setembro é uma data simbólica, uma data da independência. Os brasileiros vão às ruas e hoje os brasileiros vão às ruas e têm orgulho de ser brasileiro, de ter orgulho da nossa bandeira verde e amarelo. Não, têm orgulho de ser que o dinheiro do Brasil agora está ficando no Brasil, não está indo mais para as ditaduras de Cuba, Venezuela, que foram construídos portos, metrô, enquanto o nosso país faltava infraestrutura, faltava geração de emprego. E hoje isso põe um orgulho dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. E quando o presidente critica o STF, ele age como o presidente da república, porque a Constituição prevê que existe uma harmonia e independência entre os poderes. E quando o STF tem posições diferentes na mesma Constituição, eu vou dar um exemplo agora, na prisão de segunda instância. Antes, o bandido cumpriu a pena após a condenação em segunda instância. O STF toma uma nova decisão para liberar o ex-presidiário Lula e diz que não, não é mais em segunda instância, até em quarta instância. Daqui a pouco, depois de cinco anos do Lula preso, ele muda a sua posição. Não, o domicílio judicial está equivocado, não é mais Curitiba, agora é Brasília. e isso põe a nossa população em uma revolta, porque está muito direcionado esse ativismo judicial prejudicando a justiça brasileira, beneficiando o ex-presidiário para concorrer à eleição e derrotar, supondo que vai derrotar o presidente Bolsonaro, mas Bolsonaro vai vencer essas eleições. Certo, deputado. Agora eu vou convidar os senhores para a gente assistir um vídeo do diretor da Faculdade de Direito da USP convocando o ato pró-democracia e aí nós continuamos o quadro. Portanto, o dia 11 de agosto é um dia a ser festejado por todos e não apenas pelos juristas. E no próximo dia 11 de agosto nós faremos na Faculdade de Direito dois atos muito importantes na minha maneira de ver. o primeiro às 10 horas da manhã no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco em São Paulo. É um ato solene em homenagem aos tribunais superiores com a presença de professores de direito, diretores de faculdades de direito, economistas, juristas, empresários, setores muito representativos da sociedade civil brasileira, todos defendendo a legitimidade do processo eleitoral, todos defendendo a legitimidade do resultado das eleições a ser proclamado única e exclusivamente na forma da legislação brasileira pelo Tribunal Superior Eleitoral. Será um ato, portanto, de prestígio, de homenagem aos tribunais superiores. no mesmo dia, na sequência, às 11h30 da manhã, no Pátio de Pedras, no Pátio Histórico aqui da faculdade, no mesmíssimo local onde em 1977 foi lida pelo professor Gofredo da Silva Telles a Carta aos Brasileiros, será lida uma nova Carta aos Brasileiros. Perfeito, deputados. Começo agora, então, perguntando antes de passar a palavra se o diretor da Faculdade de Direito da USP mandou bem ou mandou mal. Mandou bem, capitão Alberto Neto? Ou mandou mal? É, não consigo dizer se mandou bem ou mandou mal. Ele foi muito falando em favor à democracia. Lógico, mandou bem, sim. Não tem problema nenhum. O senhor tem um minuto, então, para comentar como o senhor vê a fala do diretor da Faculdade de Direito da USP. Sim, eu acho que todos nós, todo brasileiro é responsável por manter a democracia. Nós temos uma Constituição, nós temos instituições muito consolidadas. A nossa democracia, ela está muito bem protegida por todos, pelas nossas instituições, por todos os brasileiros. E o nosso presidente Bolsonaro é um defensor da democracia. Ele foi eleito. por que ele ia ultrajar a democracia brasileira e foi eleito pela democracia. O que ele pede é apenas evolução, mais transparência, como já expliquei. Era uma bandeira dele já no passado, ele apenas deu continuidade a essa bandeira. Lógico que a esquerda tenta utilizar uma narrativa, a imprensa, infelizmente, e aqui eu agradeço por E360 por dar essa transparência, por essa oportunidade, mas a imprensa, ela tem um lado. Mesmo o Lula falando que quer controlar as mídias, mesmo o Lula querendo colocar um capricho na imprensa brasileira, infelizmente, essa imprensa ainda o apoia. E o presidente Bolsonaro, não. Ele é a favor da democracia, é a favor da liberdade da imprensa, ele não apoia ditaduras, é como fez a esquerda do nosso país. Então, é uma briga, na verdade, de narrativas. Mas eu tenho uma confiança por ser militar, por conhecer, ou passar para as suas armadas, conhecer as minhas instituições, conhecer o meu povo, a nossa democracia, há mais do que proteger. Nós temos aqui guerras de narrativa para ser usado em campanhas eleitorais. Certo, deputado. Deputada Perpétua, Almeida, por que o diretor da Faculdade de Direito da USP manda o bem? Um minuto. Olha, essa coisa de qualquer assunto, qualquer argumento, já usa logo a esquerda, ou a mídia, isso é falta de fato, de argumentos. Inclusive, o professor da Faculdade da USP não é nem de esquerda. E quem puxou a carta aos brasileiros nem foi a esquerda e nem foi a mídia, foi o professor da Faculdade da USP. E o vídeo dele é muito preciso, porque quando ele diz que a nossa democracia está sendo ameaçada, está sendo ameaçada por quem? pelo presidente que está sentado naquela cadeira, o presidente Bolsonaro. E o meu colega de parlamento, Alberto Neto, ele sente tanta necessidade de já justificar que o presidente Bolsonaro defende a democracia que ele, em seguida, ele já comenta o assunto. E todos nós sabemos que os movimentos que estão nascendo hoje no Brasil, a carta aos brasileiros, os manifestos, tudo, tem uma relação direta com o comportamento do presidente Bolsonaro. Veja, nunca se viu na história do Brasil um presidente da República convocar estrangeiros, como convocou o presidente Bolsonaro, mais de 70 embaixadores estrangeiros para falar mal do Brasil, para falar mal do sistema eleitoral do Brasil, o sistema eleitoral de urna eletrônica que tem credibilidade na maioria dos países do mundo e que segue esse exemplo. Mas o presidente Bolsonaro, lamentavelmente, fez isso. A nossa democracia está sendo ameaçada. Foi essa alerta do professor da faculdade de Direito, Celso de Mello. Certo, obrigado, deputado. Agora nós vamos, então, para a última manchete, que é o fato dos dois candidatos mais bem colocados nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, não estarem indo ao debate, mas, segundo o que nós publicamos, aqui no Poder 360, eles devem ir ao Jornal Nacional em agosto. Como que os senhores acham que Lula e Bolsonaro não indo aos debates, mandam bem ou mandam mal? Olha, para mim, é uma situação diferente de mandar bem ou de mandar mal. Na eleição passada, o presidente Bolsonaro já não foi a nenhum debate. Ele se recusou a ir em todos os debates. E depois que ficou doente, aí que ele não foi mesmo. Então, ele não é afeito a debates, ele não gosta disso. Então, por que o presidente Lula olha e diz, sim, mas o meu principal oponente de quem eu estou ganhando a eleição não está indo para o debate, para o que eu vou? O correto seria ambos eles. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, que está na presidência, deveria, inclusive, ser o primeiro a dizer assim, eu vou lá, porque eu estou no mandato, eu tenho um exemplo a dar, eu tenho explicações a dar ao país sobre o meu mandato. Mas eles se recusam aí e o presidente Lula vai por quê? Eu gostaria muito de ver os dois nos debates. Certo, deputada. Eu até vou reformular aqui, porque eu falei que eles não foram aos debates, mas, na verdade, eles ainda não aceitaram ir aos debates. Eu gostaria de ouvir também o deputado Capitão Alberto Neto sobre esse assunto. Só para corrigir a deputada perpétua, o presidente não adoeceu. Teve uma tentativa de homicídio. O militante da esquerda tentou assassinar o nosso presidente. Ele recebeu uma facada, teve uma cirurgia super complicada e teve risco de perder a sua vida. Isso, sim, foi um atentado contra a democracia brasileira. Isso, sim, foi não respeitar o processo eleitoral. Antes disso, o presidente estava indo a todos os debates. E o presidente Bolsonaro tem muito a mostrar. E mais do que debates, o presidente Bolsonaro vai às ruas, está junto com o povo brasileiro e carrega multidões por onde ele passa. já o seu principal oponente, o ex-presidiário, tem dificuldade para as ruas. Tem que contratar até banda de música, de artistas famosos e mesmo assim não consegue lotar um auditório. Então, o nosso presidente está muito confiante porque nós temos números a mostrar. Mesmo pós-pandemia, mesmo entre guerra, nós conseguimos conter a inflação, nós conseguimos gerar 3,6 milhões de empregos. Hoje, 96 milhões de brasileiros tem alguma atividade econômica. Isso são estratégias corretas. Fizemos uma reforma agrária silenciosa. São 377 mil títulos em trex. É o triplo do governo passado. Mostra que nós estamos no caminho correto e vamos continuar. Nosso país não vai se unir à América Latina e voltar para a esquerda, voltar ao passado, para o nosso povo morrer de fome. Nosso povo agora vai prosperar, vai virar um país, sim, de primeiro mundo. Logo, logo, nós vamos estar na OCDE e o brasileiro vai continuar tendo orgulho de vestir um verde e amarelo. Certo, deputados. Eu queria enxergar a esse último tema e perguntar rapidamente para os senhores o seguinte. no caso do ex-presidente Lula, como a esquerda e apoiadores do presidente Lula na época em que o presidente Jair Bolsonaro não ia aos debates em 2018, não seria agora difícil defender o ex-presidente Lula por ele não estar aceitando os convites? Esse, no caso do ex-presidente Lula, a pergunta se refere à deputada Perpetua Almeida. Mas eu também queria perguntar ao capitão Alberto Neto o seguinte, o fato do presidente até agora não ter confirmado idas aos debates, não seria importante para o presidente ir e mostrar de fato os resultados que o governo tem alcançado e que alcançou nesses últimos quatro anos que o senhor mesmo vem citando ao longo do programa? Eu começo com o capitão Alberto Neto e depois passo a palavra para a deputada Perpetua Almeida. Os senhores têm um minuto. Gabriel, tudo é uma questão de estratégia. Se o ex-presidiano Lula for os debates, com certeza o presidente vai também os debates. Felizmente, nós sabemos que a grande mídia não tem em bom grado o nosso presidente. Então, ele vai utilizar dentro da estratégia política os melhores lugares para aparecer. De repente, em um debate ele pode aparecer, outro não, mas com certeza os debates que o ex-presidiário Lula aparecer, nosso presidente Bolsonaro vai aparecer porque ele está de cabeça erguida, porque fez não só ele, mas toda a sua equipe, junto com o Congresso Nacional. Isso é democracia. Junto com o Congresso Nacional fez muito pela nossa nação e nossa nação está de cabeça erguida. Nós estamos no caminho correto de voltar ao crescimento tão esperado do povo brasileiro. de ter o país mais rico do mundo, de riquezas naturais, minerais, agora merece também ter o povo mais rico. E isso é uma guerra do presidente, é uma guerra que a gente está travando dia após dia. Certo, deputado. Deputada Perpetua Meida, a senhora também tem um minuto. Primeiro, é importante a gente repor a verdade. O presidente Bolsonaro, quando candidato na eleição passada, não participou de nenhum, nenhum, nenhum debate presidencial. Ele recusou todos os convites. O presidente Bolsonaro nunca teve coragem a nenhum debate. Segunda questão, o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. O presidente Bolsonaro devolveu o Brasil ao mapa da fome. Nós chegamos a um patamar de mais de 20 milhões de brasileiros que não têm o que comer. e foram os programas criados pelo presidente Lula que devolveram comida no prato dos brasileiros. Nunca se teve tanto desemprego no Brasil como nós estamos tendo agora com o governo Bolsonaro. Na época do presidente Lula, o povo até brinca. A gente tinha picanha, cerveja, churrasco todo dia, todo final de semana. O povo brinca, inclusive, dizendo isso. Então, é preciso repor essas verdades. nunca se teve tanto desemprego no Brasil como agora. E é bom lembrar, o presidente Bolsonaro nunca quis dar os 600 reais. Foi a Câmara que aprovou contra a vontade do presidente Bolsonaro. E o povo está passando fome no governo Bolsonaro. Certo, deputada. Para fechar o programa, deputados, uma última dinâmica que eu conversei com os senhores. É o funcionário da semana. Aqui eu pergunto aos deputados sobre quem, na avaliação dos senhores, mandou bem na cena política nos últimos dias. Os senhores têm 30 segundos para lembrar e defender o trabalho de quem escolher. Eu começo, mais uma vez, com o deputado capitão Alberto Neto. Eu acho que o destaque dessa semana, apesar de ter sido o lançamento da campanha do presidente Bolsonaro, que eu estava presente lá no Maracanazinho, eu vou fazer um destaque especial que me emocionou muito. Foi da primeira dama, da Michelle Bolsonaro. no seu discurso. O seu discurso foi muito emocionante. Mostrou que, na verdade, nós temos uma luta a ser travada. É uma luta do bem contra o mal. De um lado, eles querem apoiar o aborto. Nós queremos, nós somos favoráveis à vida. De um lado, eles querem controlar as mídias, querem uma ditadura para a imprensa. Nós queremos cada dia mais a imprensa livre. De um lado, eles apoiam ditaduras que massacram o seu povo, que cometem, eles sim cometem verdadeiros genocídios como cometeram. Nós queremos que o nosso país entre numa economia global. Queremos que o nosso país seja um país referência para o mundo na geração de emprego, um desenvolvimento da ciência, da tecnologia, um empreendedorismo. É isso que nós estamos traçando. Então, um discurso que me emocionou muito e o meu joinha vai ser para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Certo. Deputada Perpetua Almeida, quem para você foi o destaque desta semana? Esse é um falso discurso, porque está mostrando, as pesquisas todas estão mostrando que as mulheres não querem votar no presidente Bolsonaro porque não acreditam nas mentiras dele sobre família. Um cara que está em quarto casamento, um cara que diz que a filha é a obra de uma fraquejada, isso não apoia mulheres. Então, por isso que as mulheres rejeitam o presidente. Quem apoia mulheres não deixam crianças morrerem de fome. Eu ia dizer que o personagem da semana seria o ministro da defesa, porque ele manifestou respeito à carta democrática americana. Mas é obrigação dele fazer isso. Portanto, eu elejo como personagem da semana o professor Celso de Mello, que é o professor da Faculdade de Direito da USP, que está convocando os brasileiros a defender o Brasil, a defender a democracia, a defenderem com que os brasileiros tenham emprego, tenham renda, tenham trabalho, tenham pão e tenham democracia. Professor Celso de Mello, a minha homenagem vai ao senhor pela carta aos brasileiros. Certo. Deputado Capitão Alberto Neto, deputada Perpetua Almeida, muito obrigado pela presença dos senhores no programa e pelo debate respeitoso. Voltem sempre ao Poder 360. Eu que agradeço. Um grande abraço para o deputado Capitão Alberto Neto, desejo uma boa campanha quando começar o processo eleitoral e muito obrigado ao Poder 360. para sempre. Um abraço Perpetua, um abraço Gabriel, foi um prazer participar desse debate e esclarecer alguns assuntos para a população brasileira. Este foi mais um Poder Reage. O programa foi gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília em 27 de julho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A você que acompanhou o programa e assistiu até aqui, muito obrigado. Até a próxima.